Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Victor Brandão Gutmann, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui de volta com o nosso podcast, segundo capítulo, segundo episódio do nosso podcast. E hoje eu trouxe ele. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Só um adendo, gente. Hoje, 10 de fevereiro, o dia do lançamento desse podcast, é o aniversário dele, do Mike Williams. Foi uma coincidência, ele nunca avisa quanto é o aniversário dele. Ele tinha me falado, só que eu só fui ver agora que eu tô olhando a minha agenda, que é o aniversário dele. Então, vamos deixar aqui o nosso parabéns pra ele aqui nos comentários e dizer pra ele que ele é incrível. E, enfim, eu vou deixar aqui a minha mensagem pra Mike. Mike, você é uma pessoa incrível, eu gosto muito de você e tenho muito orgulho, muito orgulho e muito prazer em trabalhar contigo, em ter a sua voz, a sua Juliana ali no hostel com a gente. Muito obrigado. Oi, pessoal! Tô preparadas para ser processadas. É isso aí, gente. Trouxe ele mesmo, Mike Williams. Pra quem não conhece, o nome dele tá estampado na abertura, no final do hostel. Tá lá no Mostrar Mais, o arroba dele. É Mike Williams, dublador de Juliana. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Mike. Olá, muito obrigado, Victor. Prazer, todo meu. E aí, Mike, tudo bem? Vamos primeiro te apresentar melhor, né? Porque o pessoal, às vezes, nem me conhece direito o pessoal que curte o canal. Quem dirá os dubladores, que a gente só põe as informações lá nos créditos e tudo mais. Então, vamos dar uma... É, mas só bastante. Alguns deles vinham até o meu Instagram, por exemplo, e chegar no message e agradecer pelo trabalho. Pedi pra trocar umas coisas ilícitas. Olha, não tive esse prazer ainda, não. Mas tá lá, tá open. Olha, acho que é porque teu perfil é privado também, né? É privado, mas tá aberto agora. Ah, ok. É porque teve uma época que eu tentei compartilhar nos stories algumas fotos todas, mas eu não consegui porque era privado. Eu tava meio que enaltecendo os dublados, mas enfim... Gente, eu vou apresentar... Mike, Mike mora em Sergipe, né, Mike? Estou certo? Muito Sergipe. Ah, na Aracajuana. De Aracaju. E agora, não, eu acho que é melhor tu se apresentar. Fala a tua idade, de onde que você vem, de onde que você é, como que é a sua vida e tudo mais, pra gente conhecer melhor. Ah, então, eu não tenho nada especial, grandioso assim, sou de Aracaju, tenho 23 anos, eu curso sempre a computação, e é isso. Nas horas vagas, eu sou metido a roteirista, inclusive tô escrevendo um livro, e também dou boa a vossa. Isso mesmo, é multitalentoso, além de ser, como é que se fala, voltado ao lado das exatas, ele também é voltado ao lado das artes. Eu não entendo um negócio desse, cara. Eu, seriamente, tô pensando em largar as artes e focar só em um lado. Mas é incrível, porque eu conheço também muito artista que era todo do lado das exatas e, de repente, voltou pro lado das artes. Eu tô pensando, sinceramente, mais comum. Olha, eu tô brincando, não. Eu acho que tem um exemplo disso, se eu não me engano, eu acho... Peraí, deixa eu ver se eu me lembro. Acho que é um ator. Eu esqueci o nome dele, mas tem um. E ele é muito famoso. É, acho que ele tava fazendo uma faculdade meio que de matemática, alguma coisa assim, e, de repente, decidiu... Eu não sei se ele virou ator ou apresentador. Eu me esqueci totalmente, mas eu gosto... É que eu assisto muita reportagem sobre artistas... Muitos JNT. Ah, vamos começar já fazendo perguntas pra Mike, né? Let's go. Eu tenho perguntas aqui na minha cabecinha. Queria saber... Assim, é óbvio que eu já sei resposta, porque eu fiz parte dessa... Dessa parte da vida dele. Fiz parte dessa parte. Mas eu gostaria de saber como é que foi que você... Foi parar no mundo de Victor Brandão, no rosto da Joana, como a irmã gêmea da Joana. Então, eu conheci você, no caso, através de um grupo aí, que posso falar o nome? Pode, claro que pode. A Sempank Vivo. Uhum. Inclusive, eu tô lá até hoje. E você, na época, postava a série da Casa da Pepita. Uhum. Em stop motion. E em balãozinho, tá ligado? Uhum. E eu via que aquilo era o máximo e tinha um potencial imenso, sabe? E eu comecei a te seguir, te seguir, te seguir, tá ligado? Até que teve um dia que você decidiu começar a fazer o rosto. Eu digo, gente, isso aqui tem um potencial tão grande e tá tão incrível o trabalho. Aí eu ficava toda hora elogiando o Victor. E até que um dia uma manhã, já acordado, a gente tava popocando no direct do Insta. E você me fez a proposta de dublar uma personagem. Foi. E, tipo, deu uma mini parada cardíaca na hora. Mas tu sabe por que que aconteceu isso? Por quê? Porque tu me mandava áudio. E eu escutava tua voz e eu ficava com uma lâmpada em cima da minha cabeça. É, porque eu sou preguiçoso pra escrever, entendeu? Eu digo, ai... Mesmo que a pessoa não gostar, eu mando áudio. Nossa, foi por isso que eu... Foi por isso que eu falei, cara. Tu mandava o áudio, eu escutava tua voz, o teu acento. O acento. O teu sotaque. E eu ficava com a lâmpada na minha cabeça o tempo inteiro. Só que eu não sabia o que que era. Aí eu falei, cara, você quer dublar? Porque tua voz é muito incrível. O jeito que tu fala é muito incrível. Ai, que massa. Uma fonte de bordões. Lá vem cocó. Esses bordões é muito comum aqui. Aí eu reciclo tudo e me jogo no roster. Não, não passa muito bem. E é engraçado que a personagem, ela foi muito bem recebida. Eu tive um medo de as pessoas não receberem ela bem, porque... Eu também fiquei... Eu também fiquei com muito medo, Victor. Esse era o meu maior medo. Eu me esforcei. Na primeira dublagem dela, eu me esforcei. Horrores. Juro a você que eu passei quase uma tarde dublando as falas dela. Ah, isso não tá bom. Escolhia, redublava de novo. Ah, essa piada não ficou legal. Fazia outra. Mas ficou muito bom. Muito, 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 muito bom. Ah, obrigado. Eu lembro que quando eu escutei a tua voz, eu fiquei com essa lâmpada na minha cabeça, eu falei, eu tenho que trazer ele. Na verdade, eu não tava pensando em trazer nenhuma personagem nessa época. Daí, eu vou te falar a verdade aqui, vou revelar pra todos. A Joana, eu nem sabia que ela tinha irmã gêmea até eu conversar com o Mike. Quando eu conversei com o Mike, eu falei, eu preciso trazer esse menino pro hotel e eu vou inventar uma personagem pra ele. Eu já desconfiava por isso. Eu já desconfiava por isso. Eu não vi que eu tirou que tá em cima da academia do Cole, entendeu? A palavra vai me dublar. É porque eu tenho... Ó, eu vou falar aqui, momento espiritual. Eu tenho uma sensibilidade muito grande. Às vezes eu vejo uma coisa, conheço uma pessoa, eu falo assim, gente, eu preciso... Eu sinto que eu preciso trazer aquela pessoa pra cá, fazer aquilo naquele momento. Naquele momento, eu senti que eu precisava te trazer como personagem. Aí, eu criei a personagem da Joana. O meu medo era de as pessoas não aceitarem, porque seria uma personagem parecida fisicamente. Um pouquinho, nem tanto, né? Muito. Na verdade, a mesma posição, o mesmo corpão. Óbvio que feitas com massas diferentes. Da Joana, que é a personagem principal. Aí, você já sabe, né? Você tem várias vezes agora. Imagina a rivalidade que o pessoal podia criar entre uma e outra. Não, justamente. Eu tava com um pouco de... Eu tinha... No início, eu tinha esse medo, entendeu? Por ambas serem quase idênticas, rolar uma rivalidade, entendeu? Sim. E eu odeio isso. Mas tu sabe por que que não rolou a rivalidade? É porque elas são muito diferentes. Exatamente. Elas são... Até o sotaque de uma é diferente da outra. Agora me explica como é que duas irmãs gêmeas falam com sotaque diferente. Uma do Guarujá e a outra lá. E o pessoal nunca questionou isso. Nunca. E eu tenho uma resposta pra isso. Sim. Ok. Joana e Juliana cresceram juntas lá no Guarujá. O que que aconteceu? Quando Juliana completou seus 15 anos, ela foi morar com uma madrinha, com uma tia, lá em Aracaju. E daí lá ela viveu até os seus 40 e poucos anos. Então o sotaque dela modificou. Eu não tenho essa verdade. Ela viveu lá, mas é óbvio que ela sempre vivia visitando a irmã dela, a família dela no Guarujá. Até que daí ela mudou pra Yaglandia, que é uma cidade não tão perto de Pocville, mas tipo umas 4 horas de Pocville. E daí agora ela mudou de vez pra Pocville porque eu queria aproximar Juliana cada vez mais. Porque a personagem da Juliana é fundamental na história do hostel, na vida da Joana, na vida de todos os personagens ali. E também pra mim, né gente, eu preciso resolver os problemas burocráticos do hostel e só a Juliana pode fazer isso. Isso é verdade, viu? Ela tira assim, ó, um processo dentro da... É o mandato. É o mandato. Ela tira o mandato da calcinha, ela faz de tudo. Exatamente. Eu já era muito feliz quando Juliana era meio a uma participação à parte, sabe? Na primeira temporada. Ela não aparecia direto. E quando você resolveu abraçar ela de vez pra segunda temporada, eu fiquei, tipo, mais feliz ainda. Mas eu sou apaixonado pela Juliana, eu vou te falar a verdade. Apaixonado. Eu não... Ó, eu vou te falar. Quando eu te trouxe, eu senti. Mas é porque a gente tem aqueles medos, né? Como eu te falei, eu tinha medo de rolar uma rivalidade. E daí eu ficava, tipo assim, tá bom, mas a personagem vai ser à parte. Ela vai aparecer num episódio ou em outro. Tanto é que ela foi fundamental no final pra poder... No julgamento da Fonsinha, né? Daí, eu já... Como durante esse tempo que ela participou da primeira temporada, ela foi espetacular. O pessoal adorava a participação dela, o sotaque dela, o jeito dela falar. As piadas, é... Centro de Advocacia, bodyback. Nossa, eu tô tão feliz quando eu olhava os comentários e vi que as pessoas tomavam abraçando ela com um carinho tão grande, sabe? Eu me sentia abraçado em casa. É porque... Vamos ser sinceros, né? É porque a personagem tem... Eu acho... Ela é muito parecida contigo, na vida real. Muito parecida. É óbvio que ela tem a história dela. Na verdade, ela é um ego meu. Então... Em forma de personagem. Um ego escrachado. Porque quando eu falo contigo, a impressão que eu tenho é que eu tô falando com o Juliana, às vezes, né? Óbvio que a gente sabe separar. Tô falando com o Mike, tô falando com o Juliana aqui. Os áudios dela chegaram, vou escutar. Exatamente. A Juliana sempre vai falar de uma forma bem 99% escrachada do que o Mike. Agora, quando eu preciso, tá na situação que eu vou lá escrachar, eu sou a Juliana. Exatamente. E Juliana é uma coisa, sim... Ela é uma mistura de burocracia. Ela é, tipo assim... Ela lida com burocracia, ela resolve as coisas dela, mas ela também não baixa a cabeça pra ninguém, não. Ela chega... Ela já é bem pra frente, né? Ela já é uma personagem bem pra frente. Aí você chegou a um ponto muito importante, Victor. Que ela não baixa a cabeça pra ser ninguém. Ela é uma parte do meu conceito de quando eu era jovem, que eu queria ser assim, só que eu não conseguia. Exatamente. Eu abaixava sempre a cabeça pra todo mundo. E daí tu conseguia... Sempre as pessoas conseguiam pisar em mim. E eu queria na minha cabeça, ai, porque eu não sou uma pessoa que não deixa a pessoa pisar em mim. Que nem a Juliana agora. Entendeu? Ela não aceita, rapaz. Aí eu joguei isso pra personagem. E ficou incrível. Ficou incrível. Porque a personagem, vamos ser sinceros, né? Ela é muito necessária. Ela chega ali e ela tá, tipo assim... Ela meio que ao mesmo tempo que ela é escrachada, ela também, por outro lado, ela é muito responsável, né? Ela... Com certeza. Uhum. Ela tem todo aquele cuidado com as meninas quando ela precisa ter. Mesmo que ela faça de... Apareça que tá fazendo de má vontade, mas dá pra perceber que ela faz mesmo que ela tem um carinho. Não, essa é uma característica também minha que eu joguei nela. Porque por mais que eu possa fazer as coisas assim, ai, pelo amor de Deus, até me arrastando, eu vou lá e faço as pessoas que eu amo, entendeu? Ai, que bom. Que bom saber disso. Muitos amigos meus me chamam de... Ai, consciência, ai, você tem os melhores conselhos, ai... Mas eu preciso da sua opinião pra isso, porque... Eu sempre... Sei lá, consigo ter uma coerência sobre uma situação, entendeu? Uhum. Agora, quando se aplica a minha vida, eu não sei. Mas... É sempre assim, é sempre assim. E... Ah, eu queria fazer mais uma pergunta. Qual foi o momento em que tu olhou pra personagem da Juliana e percebeu que ela era a Juliana? Que tu conseguiu separar. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo meu. Quando eu criei a Bianca, eu não conseguia... Eu tava muito preocupado em parecer muito com a Bianca Alves e em fazer um trabalho bem feito, que eu não conseguia olhar pra personagem e ver uma outra criatura ali. Eu não sei se isso acontece com outras pessoas na hora de interpretar. Só que, hoje em dia, eu olho pra Bianca do Hostel e eu falo... A Bianca do Hostel é a Bianca do Hostel. Ela é como se fosse uma entidade, um ser, uma pessoa, entendeu? E na hora que eu vou dublar ela, eu viro essa pessoa. No meu caso, é mais fácil, porque a Juliana não é derivada de uma pessoa existente, que nem a Bianca. Exatamente. Aí eu sempre olhei pra Juliana como um personagem do posto. E tu conseguia separar ela de ti mesmo também, né? Nessa situação. Eu conseguia, conseguia. Porque, como eu te falei, eu me solto muito na dublagem da Juliana. Tipo, pra fazer o sotaque dela. Porque ela não é 100% o meu sotaque. Ela tem dois a três sotaques misturados. Norte e Nordeste. Sim, tem mesmo. Tem um pouquinho de quê. Ai, eu esqueci agora. Ela sempre fala esse galeroso. É, exatamente. Ela tem muito sotaque do Norte que eu pego. A Juliana tem uma bagagem. Aí sempre eu tava ensaiando. Oi? A Juliana tem uma bagagem cultural muito grande. Também acho. Também acho. Deixa eu ver se eu tenho... Ah, eu tenho mais uma... Eu sempre falo que eu amo as gays do Norte. Se eu pudesse, pelo amor de Deus. Eu me enfiava no cubinho das gays do Norte. Deixa eu te perguntar. Tu conhece tal qual dublagem? É perfeito a tal qual. Tal qual é... Sabia que não conhecia tal qual. Referência das gays lá do Norte. Olha, a Juliana, pra poder formar essa personagem... Assim, o humor dela, no caso. As piadas que eu faço. Eu... Na minha juventude, adolescência, até agora... Eu sempre acompanhava o início do Diogo Paródias. A tal qual. Olha os vídeos da tal qual, antigão. Que ela fazia Titanic, as porra toda. E aí... E tipo, eu me acabava nesse besterol, sabe? E é daí que eu... Sinto inspirado a fazer as piadas da Juliana, entendeu? Sim. O sotaque dela, tudo. Agora, relembrando as coisas... Os momentos icônicos de Juliana. Eu acho que o momento mais icônico da Juliana... Não, um dos momentos. Porque ela teve vários icônicos. Mas um dos momentos mais icônicos da Juliana. Na primeira temporada do Hostel. Na minha opinião. É quando ela tá defendendo a Fonsinha lá no tribunal. Que... Que ela fala pra Fonsinha falar aquilo. Sobre ela não ter feito... Daquela forma e jurar diante da Bíblia de Rihanna. Que aquilo dali mudaria todo o curso do julgamento. Enfim. Aquilo dali foi um dos momentos mais icônicos. Porque ela também fez uma das piadas dela e tudo mais. Eu não tô lembrando desse momento não. Pera aí. Me especifica. Que ela pegou e falou assim... Afonsinha, vai lá e fala que tu não matou o... Que tu não quis matar a Arranha Matos. Que tu queria matar o Bof no lugar dela. Aí ela segue e fala... E qualquer coisa... Qualquer coisa eu tenho um charismo. Ah, sim. Ah, é uma fala. Gente, eu amo de coração essa fala. E eu errei o nome da marca. Não sei se você percebeu. Por quê? Eu não conheço a marca, pra te falar a verdade. Porque o charismo não é da... Bom, se eu não me engano é da natura. Não. Exatamente. Aí eu digo... Ah, mas ficou tão bom que eu não vou mudar, não. Eu nem percebi porque... Eu nem conhecia. Eu nem conhecia o perfume. Não conhecia. É, menino. Aqueles perfumes que vêm de revistinha que é puro álcool. Você quebra na parede e eu tô explosando. Esse foi um dos momentos mais icônicos pra mim da Juliana. Em que ela dá um tapa na cabeça da Afonsinha também no tribunal. Afonsinha tá falando besteira. Ah, eu amo. Tem também a senha... Já eu amo a senha da fogueira. Ah, sim. O episódio que ela tava... Ela foi amarrada na fogueira pra poder... Sim. Inclusive poder reaproveitar os gritos dela. É verdade. Eu não consigo mais dar aqui. Amiga, eu tenho que reaproveitar aqueles gritos mesmo. Oi, e aí, pessoal? Muito, muito bom. Quando o povo levanta, ela fica lá daquele grito. Gente, eu não aguento. Aquele dali foi, acho que, o primeiro episódio que ela apareceu, não foi? Foi o primeiro. Foi Jonas em Amporo. Exatamente. Exatamente. Aí depois, ela foi aparecendo ao longo dos outros episódios. E eu fui me apaixonando cada vez mais por Juliana. Pra tu ter uma ideia, tem episódio da segunda temporada agora do Hostel, que a Juliana tem mais fala que a própria Joana, pra tu ter uma ideia. Não, isso eu já venho percebendo, eu digo, não. O Victor deu uma folga no Bruno. Bruno tá tirando as férias lá no Miami. É que Bruno precisa de umas folguinhas. E tá botando as meninas. Às vezes eu mando o roteiro pra Bruno com muita fala. O coitado fica até sem fôlego, não. De dublar. Aí eu pego e falo assim, não, no próximo episódio eu vou dar uma folguinha pra Bruno, ele vai falar um pouquinho menos. Só que aí vocês, como vocês são muito mais eloquentes, né, na questão da dublagem, Eu não tô nem aí, eu taco e lhe falo pra vocês se lascar. Mas no final fica incrível. O final fica incrível. As falas e a Juliana são bem tranquilas. E pela primeira vez, agora no episódio futuro, sabe o que eu percebi? Que a Juliana vai salvar o Bia. Ela vai, fi. É, pela primeira vez. Isso vai acontecer. Primeira vez. Tirando o julgamento da Fonsinha. Sim, sim. O julgamento da Fonsinha, se bem que ela foi ofuscada depois pelo Robson, mas... Pelo Robson. Mas dessa vez vai ter um episódio que ela só voltinha, fi. Ó. Mas ela ficou horas naquele tribunal. Eu só vou fazer agora. Eu tava só imaginando a Juliana naquele tribunal, indo no banheiro, limpar a cara assim. Ai, meu Deus, eu não aguento mais. Fiquei calor. Sim. No meio daquele calor, no julgamento, a Rainha Mata soltando o peido de um lado. Não, e a gritaria da Ana Suíza pro outro. Ai, meu Deus. E ela gritando também. Todo mundo gritando no tribunal, gente. Aquele tribunal. Eu tô louco pra poder ter a garota do blog novamente disponível pra fazer dublagem de algum episódio. Sim, peraí. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, só que ela não tem tempo. Quase nunca eu falo, garota, você vai ter tempo pra dublar? Quando ela tem tempo, ela fala, fi, eu tenho até tempo, eu tenho, mas eu tô sem nós. Gripada, com a garganta toda esgulhambada. Ai, uai. Mas, também, fi, as gritaria que ela faz na live, é pra ficar sem voz. Ela tá trabalhando muito. Ela trabalha todo dia, todo dia. Acho que ela pôs até uma pessoa pra cuidar das redes sociais dela. Porque eu acho que do jeito que ela trabalha, ela não ia dar tempo de fazer aquele monte de clipe. É só o Douglas. Eu lembro uma vez que ela mencionou que ela já deixava os clipes salvos e com data marcada pra estrear. Isso é muito importante. Isso é muito importante de fazer quando você tem um canal no YouTube ou no Instagram e tudo mais. Eu faço isso com o próprio Hostel. Algumas coisas do Hostel eu deixo já guardado pra ser postado na data certinha. E daí é bem mais fácil. Nossa, muito mais fácil. É prático, né? Sim. A mesma coisa eu faço com a dublagem. Enquanto vocês estão dublando essa semana o episódio, eu tô produzindo um episódio pra semana que vem. Eu tô produzindo o episódio que vocês dublaram semana passada. E é muito bom porque eu nunca mais fico estressado. Tinha dia que eu recebia áudio em pleno domingo, amiga, pra tu ter uma ideia. Em pleno domingo. E eu tava louco. Aí hoje em dia o pessoal manda no sábado e no domingo, no meio da semana, eu recebo os áudios. Não tô nem aí porque na próxima semana eles já vão estar tudo prontinho ali pra eu poder usar eles. Tipo, eu costumava mandar os áudios com bastante antecedência. Só que eu tenho uma mente que eu ando tão ocupada. A vida... Ah, surge várias coisas, tá ligado? Aí eu... Acaba atrasando um pouco. Ih, mas não tem problema agora eu consegui fazer com que você já atrase à vontade. Agora é mais tranquilo. Antes eu ficava desesperado. Gente, é pleno sábado. Cadê os áudios? Cadê os áudios? Eu tenho que dar... É porque assim, ó... Vale, meu Deus, eu vi que eu tô devendo estar desesperado. Eu fico, ai, eu vou gravar agora. É porque assim, ó, o meu cronograma agora... O meu cronograma antigo era segunda-feira eu escrevi o episódio, mandava falar pra vocês. E começava a gravar. Terça, quarta... Terça, quarta e quinta, mais ou menos. Na sexta, ou na quinta ou na sexta, eu já começava a editar. Só que tinha gente que não mandava o áudio ainda na sexta, no sábado... Mandava no sábado e no domingo. Aí eu tinha que editar o episódio no sábado e no domingo. E eu ficava desesperado, porque eu trabalhava de segunda a domingo. Aí de repente era segunda pra eu trabalhar até domingo de novo. Tava ficando louco. Aí eu peguei e fiz essa estratégia. Eu criei essa estratégia onde vocês dublam um episódio que vai ser produzido na semana que vem. Essa semana. E quando eu começo a produzir o episódio na semana seguinte, os áudios já estão todos prontos e dispostos pra poder começar a editar. E não tem problema nenhum. Aí eu termino tudo na sexta-feira. Sábado e domingo eu fico só relaxando aqui, porque eu preciso de uma pausa. Porque senão minha cabeça explode, amigo. Eu preciso da pausa. E falar em cabeça discutindo, eu fico passado com como você escreve o roteiro e ainda divide pra todo mundo. Fico pensando aqui, meu Deus, que trabalhão. E se eu tô terminando aqui, eu tô terminando meu livro, sei bem como isso é cansativo, cara. Eu consegui separar os dias direitinhos. Agora, na segunda-feira, eu separo o dia só pra poder escrever o roteiro da semana que vem. Porque o roteiro dessa semana já vai estar escrito, já vai estar dublado, tudo pronto. E separar. Então, eu passo o dia inteiro preocupado em escrever o roteiro, separar as falas, enviar as falas pra vocês. Fazer a gravação das minhas falas. Aí, quando tá tudo pronto, aí eu começo a produzir os objetos que vão ser usados. Que eu vou precisar extra nesse tipo, vai ter um episódio de carnaval dando spoiler, né? Então, ontem eu fiz tudo aquilo, né? Escrevi o roteiro, separei as falas, mandei pra vocês, organizei tudinho. Porque tem um monte de ficha aqui pra organizar, pra saber quem que dublou. Se eu já fiz a cena, se não fiz e tudo mais. E daí, quando eu termino, eu peguei e comecei a recortar as máscaras de carnaval que vão aparecer no episódio, sabe? Aí, hoje, eu já acordei e o meu único papel hoje foi gravar as cenas. Eu já gravei duas, vou gravar a terceira. E amanhã eu vou gravar mais três. E depois de amanhã, mais três. Aí, pronto. Já vai tá tudo gravado. E daí, na sexta, eu edito. E no sábado, eu lanço o episódio e fico só de boa. Domingo também. Aí, quando tá tudo organizado, tem outra coisa. Sim. Amigo, a melhor coisa do mundo é se organizar. Ainda mais quando se faz uma organização estratégica. Porque, às vezes, quando eu dependo de outras pessoas, eu preciso me organizar pra que essas pessoas fiquem no mesmo... De acordo comigo, sabe? Eu respeitando o tempo que a pessoa precisa. E, simplesmente, nem todo mundo tá de acordo. É. Lidar com pessoas é um negócio. Sim. Sim, sim. Por isso que eu fiz essa estratégia agora. Eu sempre recebo os áudios até no sábado. Eu recebo áudio no domingo, amigo. Eu não tô nem aí, porque eu vou usar ele só na semana que vem. Então, é... Fica tudo pronto. E daí, quando chega segunda-feira, eu olho pro meu painel de dublagem. Tá o nome de todo mundo com um xizinho. Já todo mundo dublou. Pronto. Posso gravar e começar a editar à vontade. Ai, velho. Eu fico muito feliz por ter rolado toda essa sinergia. Todo tempo, todo mundo. Sim. O elenco do Hostel. Não, o elenco do Hostel é muito sinérgico. Tu já percebeu? Aham. Ai, eu tinha mais perguntas pra te fazer. Mais perguntas, mais perguntas. Pode mandar. É. Qual o teu bordão preferido da Juliana? O bordão preferido da Juliana? Eu acho que um raio de paporra eu amo. Perfeito. Se bem que se não é um bordão, né? Ou é? Vai de paporra é um ótimo bordão. É um ótimo bordão. Olha, o meu preferido da Juliana, o meu preferido dela, eu tenho vários. Eu tenho o Lá Vem Cocó, porque eu acho tudo. Porque eu lembro que eu já escutei isso lá no Maranhão, de alguém que provavelmente veio do teu estado, de Sergipe, foda-se. Meu Deus. Mike desapareceu da chamada. Vamos aguardar. Ele ficou offline. Vamos aguardá-lo voltar. Minuto 26 e 50. Prontinho. Voltou online. Volta-se, meu Deus. Voltou. Juliana. Vale-me, Deus. Tô aqui, mulher. Voltaste. Voltou. Caiu o meteoro aí. Voltasse-me. Caiu o meteoro aí e foi. Mulher, eu não sei. Tu ficou offline aqui do nada, tu acredita? Ué, aqui também. E olha que o meteoro caiu em mal. Acho que foi problema da plataforma, porque... Passo, velho. Enfim, quando eu tava falando, a frase que eu mais ri da Juliana foi quando ela falou que fez a chuca com a lata de Nescau. Caramba, eu lembro que o pessoal adorou essa piada. Já tinha esquecido. Tu sabe por que o pessoal adorou? O pessoal ri horrores nos comentários. Tu sabe por que o pessoal adorou? Porque o pessoal sabe como que é uma lata de Nescau. Não, é exatamente isso. Imagina o rombo que você vai... Quando tu falou essa frase, eu já imaginei uma lata de Nescau. Eu não sei se a lata de Nescau do Brasil mudou depois que eu fui embora do Brasil, mas eu lembro que ela... Não, não, é aquela lata mesmo. Enfim, tem outra frase da Juliana. Que eu adoro. Peraí. Ah, sim. Uma que saiu agora, no último episódio. Que ela falou assim... Meu amor, eu sou um batalhão do bop em pessoa. Ou melhor, em bundas e pênis. Eu também amei. A classe daquela época, ela entra no fuxo de Joana, é uma gaitada toda vez que eu vejo. Eu também, porque do nada ela tá lá falando mesmo toda potente. Ela pega e fala assim... Eu venho na base do mandato. Pafo. Lá vem o mandato na mão dela. E a Joana, incrédula lá. Ai, que droga. Antes disso eu cair, eu tava falando alguma coisa e depois eu esqueci. Que droga. Nossa, o pior é que eu acho que quando tu começou a falar, começou a cair. Eu nem escutei. É, o pessoal que tava fofo e esse podcast vai saber, mas eu. Ai, perdi o rumo. Mas enfim, tem alguma outra coisa da Juliana que tu gosta muito quando tu vê na hora que tu tá assistindo o episódio e pronto? Que eu gosto muito. Quando, assim, uma coisa... Não é uma coisa em si, mas eu tô gostando muito que a Juliana, ela era muito egocêntrica, entre aspas, tá ligado? Pensava muito em si. E com o tempo e com a afinidade com as meninas lá no hostel, ela tá começando a ceder, se preocupar mais com todo mundo, com todo, tá ligado? Sim, até porque lá na... Ela é mais emotiva. Sim. Tu lembra que na primeira temporada, a Fonsinha... Ela era muito casca grossa. Sim, a Fonsinha foi ligar pra ela. Pedindo pra ela defender a ela. Você percebeu que ela tem duas entonações? Uma profissional e outra... Sim, sim. A normal, escrachada dela. Toda vez que ela tem que ser profissional, ela fala... Ela tá totalmente diferente do que ela é. Claro, ela é formada, rapaz, em Direito. Formada em Direito. Ela tem doutorado e ela também é especializada em... Eu não sei, porque eu não entendo nada do universo de Direito. Do universo de Direito. Mas ela tem muitos diplomas. Inclusive, pra essa segunda temporada, está escrito na minha agenda a construção do escritório da Juliana. Porque a Juliana, ela não tinha um escritório pra poder gravar. Eu gravava cenas dela no escritório, num estúdio antigo que eu tinha da Casa da Pepita. Sem nenhuma informação, assim, no fundo. Só uma parede branca. Eu sabia disso. Eu olhava aquele escritório e digo... Que cenário é esse que eu nunca vi? Eu já estou postando. Era da Casa da Pepita. Era uma parte lá da Casa da Pepita que eu tinha revestido de branco. Na Casa do Mal Assombrado, na Pepita. Rapaz. E agora eu vou construir o escritório dela que vai ser do lado do hostel, né? Naquele prédio branco. Naquele prédio amarelo. E o escritório dela vai ser... Eu vou fazer um escritório perfeito, né? Mas aí daí eu vou... Só que eu preciso ter uns dias livres na minha agenda pra poder produzir isso. E vai ter um episódio lá. Ah, eu tô com a sensação desse já. E vai ter um episódio que vai passar lá. Ah, com certeza. Ela vai fazer um cenário, ela vai aproveitar. E Juliana... Inclusive, eu fico muito inconformada que você tem uma casa. E um projeto aí paralelo. Que tá aí parada. Meu Deus, é tão linda. Sabe o que eu tava pensando de fazer com essa casa? Eu tava pensando em cancelar aquele projeto paralelo. Porque depois da experiência... Da péssima experiência que eu tive com o Bianca Sampoclo. Eu cheguei à conclusão de que... Eu preciso focar mais no hostel. Pra um dia, talvez, eu pensar em produzir alguma outra coisa. Preciso fazer as pessoas ficarem cansadas. Eu também acho. A coisa que eu amava o Bianca Sampoclo, velho. Uhum. Só que, tipo... Inclusive, poderia... Personagens do Bianca Sampoclo poderiam aparecer assim. A pôs no hostel. Uhum. Sem mais... Tipo a Rejane. Sim, Rejane. Com a formação. Eu preciso também dar uma visitada de Travete lá. Eu tenho que ir com Travete pra ver se ela topa dar uma... Sim, a Travete também. Ai, que saudade da Travete. Ia ser legal uma participação. Ela ficou milionária, né? Inclusive, uma ressal... Ela ficou milionária. Eu não vi o final ainda não. Me conta spoiler. Ai, desculpa. Foi mal. Me conta spoiler. Inclusive, eu queria fazer uma ressalva sobre o Bianca Sampoclo. Que você aprimorou muito sua técnica de stop motion no Bianca Sampoclo. Sim. Isso aí é uma verdade. No Bianca Sampoclo... Travava muito, muito afinado. Sabe quando eu percebi isso? Nas cenas que tu mostrava a cabona com o gato dela e tipo... O rabo ficava balançando assim. Bem bonito. Sim. Aqueles ali pro stop motion raiz. Sabe que o meu stop motion é metade stop motion, né? Outra metade é a boneca se balançando na cabeça. É tudo foto... É tudo stop motion no final das contas. Mas... Ah, eu sei. Quando tá dando stop motion, mas quando tá focado, é só mal liberação, né? Uhum. Mas é até bom pra mim, porque se eu fosse fazer um stop motion de verdade, raiz, com as bonecas, se as bonecas se movessem mesmo e fizessem os movimentos reais mesmo do ser humano... Nossa, sim. Hum. Ia ser um episódio a cada três meses. Nossa. Pode dizer isso. Não, se eu precisar de um real, uma equipe junto com você. Com certeza. E ia demorar ainda pra poder lançar. Eu preciso lançar um episódio numa semana, então eu faço essa dinâmica. O stop motion até... Inaugurei um stop motion novo. É meu, gente. Foi o que eu criei. O stop motion do Victor Brandão. Mas sabe o que eu acho, Victor? Que o seu stop motion não precisa mais ser tão elaborado, porque ele tem seu charme, entendeu? E foi esse charme que o público abraçou. Exatamente. Se você aprimorar, 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 você vai perder esse charme. Isso aí é verdade. Eu tava assistindo os episódios, por esse episódio da primeira temporada, com aquele stop motion seu inicial, eu digo, gente, como eu amava isso aqui. Tu lembra daquele stop motion? Cara, e tipo assim, tem uma coisa daquele stop motion inicial que diferencia um pouco desse stop motion de agora. O primeiro episódio, as bonecas não se balançavam na hora de falar, tu lembra? Isso é verdade, eu percebi. Elas não se balançavam, você só focava. Só que eu acho que o balançado delas na hora de falar faz toda a diferença também. E tem uma coisa do hostel... Não, é. Você tem sempre que botar alguma coisinha nova, porque você tá pesquisado. Uhum. Por favor. Tem uma outra coisa que mudou no hostel, eu não sei se o pessoal notou, mas a iluminação mudou um pouquinho. A iluminação de dentro do estúdio agora é com luz branca, e a de fora continua sendo luz amarela, pra imitar a luz do sol. E antigamente, eu usava a luz amarela na parte de dentro e na parte de fora. É, agora pra não pensar, eu não tinha reparado não. É, mas eu comprei essa iluminação depois de um tempo. Depois de um tempo já. Sei. E... Ah, eu tenho mais perguntas sobre Juliana, né, que eu queria te falar. É... Ah, pode mandar. Que eu queria te falar. Enfim. É... Qual foi o teu episódio favorito da primeira temporada e o teu favorito até agora da segunda temporada? Com certeza, o meu episódio favorito da primeira temporada é o que, Juliana, não aparece. É... Datadinha, como é o nome? É... Como é o nomezinho que tá datadinha? Peraí, tu acha que... Tu acredita que eu esqueci desse episódio? Eu também esqueço, é normal. Vou olhar aqui nos meus artigos. Peraí, ó, perdão. Não, relaxa, todo mundo sabe, todo mundo sabe. Eu acho que era o dois, né? Oi? Ah, gente... Ah, isso aqui é Bianca Santopro. Peraí. Eu tô olhando... O negócio é lá. Eu tô olhando na faixa, gente. Peraí, ó. Peraí lá. Achei. Que gosta da zuta. Achei, achei, amiga. Episódio 1, vaga de emprego. Episódio 2... Golpe de Mestra, que foi com a... Três... Eu acho que é o 4. É o 4. Obsessão. Obsessão. Ah, viu só? Obsessão. É o meu preferido da primeira temporada. Perfeito. Esse episódio é engraçado, porque... Porque eu... Esse episódio, eu acho que o pessoal gostou muito deles, porque eu criei uma narrativa no Hostel, em cima daquilo que o pessoal tava comentando na época, né? Que o pessoal falava muito que a Tidinha se passava por criança. E, na verdade, não é velha. Sim, mas a figura da Tidinha é muito engraçada. Sim, sim, sim. E como você botou ela lá, foi genial demais. Eu trouxe até aquela personagem da... Se passando por criança de rua. Não aguento, não aguento. Ah, uma curiosidade sobre a Tidinha, inclusive. O único lugar que ela ainda não tinha dado o golpe da criança. O golpe da criança em situação de rua. Foi esse episódio aí. Foi o Hostel. E o Hostel foi o último lugar que a Tidinha deu o golpe dela. Depois ela não podia mais dar golpe em lugar nenhum. que todo mundo sabia que ela era uma criança disfarçada de velha. Esse daí era uma curiosidade do Hostel. Eu não sabia, não. Tem várias curiosidades. Uma coisa que eu ficava... Uma coisa da Tidinha que eu ficava muito... Ai, sabe o que o Vitor vai voltar atrás? Você mudou o rosto dela pra uma velha. Foi. E eu amava o rosto dela de criança. Sim, eu mudei pra velha. Eu ficava... Ai, então eu mudei pro rosto dela de criança. Mas sabe por que eu mudei pra velha? Foi que você... Ah, eu acho que eu imagino. É porque... Uhum. Com medo do processo. Exato. É, com medo do processinho treme. Uhum. Não tinha a Juliana que me salvasse do... Do processo. É porque, assim... Dona Valde vem seguindo. Então, né? É assim, eu moro na Alemanha. É muito difícil chegar a um processo do Brasil aqui pra mim. Mas, assim, eu não sei qual vai ser o dia de amanhã. Se eu vou querer morar no Brasil. Se eu vou querer crescer mais lá no Brasil. Aí no Brasil. E daí eu falei, não. Eu vou evitar um pouquinho. E vou usar mais figuras de pessoas públicas. Mesmo que gostam de aparecer. Sim, sim. Ah, e o meu episódio preferido. Da segunda temporada. Com certeza você já deve saber. O que Arthur Israel aparece. Como nome. Como nome. Esse daí é o episódio da... A volta dos bichos, né? Ah, a volta dos bichos, isso. E implementou também os bichos. São fantásticos. Eu tenho a Rafinha perfeita. A Leonor também. Falando em Rafinha. Eu preciso fazer um vídeo pra ela. Ah. Eu preciso fazer um vídeo pro canal com a dubladora. Que ela mora aqui na Alemanha. Sabia dessa? Nossa, ela é incrível. Meu Deus. Ela é incrível. Olha, a pessoa mora na Alemanha. Ela mora quanto tempo na Alemanha? Nossa. Ela mora já uns 4, 5 anos. Se eu não me engano. Nossa, 4, 5 anos. E tem aquele sotaquezão. Rapaz. Permaneceu. É, permaneceu. Mas é porque ela já tem seus... Eu não sei a idade dela, né? Mas ela já viveu mais da metade da vida dela. Sei lá. Espero que viva muito tempo. Mas viveu muito, muito tempo da vida dela lá na Bahia. No interior da Bahia. E ela ainda não consegue falar o alemão 100%, sabe? Então ela é 100% baiana. 100% de sotaque baiana. É a minha vizinha. A minha vizinha baiana. Quando eu ouvi a voz dela na Rafinha, eu me senti tão abraçado. Eu falei, ah, eu quero um diálogo de Rafinha e Juliana pra ontem. É preciso mesmo de um diálogo delas tuas. Inclusive eu tenho que produzir um logo. Mas eu tenho. Tem? No episódio de carnaval. O que é que elas falam que eu não lembro? Fala. Só não me dá spoiler. Não, peraí, amiga. É porque como eu tava escrevendo aquele outro roteiro ontem, eu acabei esquecendo que tava no roteiro da semana passada. Peraí, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, verdade, 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 verdade. Eu amo essa, inclusive essa parte é muito boa. Eu sei qual é a parte. Mas enfim. Menino, quando tu vê o quanto que minha cabeça tá, eu olho esses roteiros aqui, esse amontoado de roteiro, eu fico, meu Deus, eu não acredito que eu já fiz isso tudo de roteiro, né? Não, é real, você tem uma cabeça ótima. Porque eu simplesmente tô aqui repassando meu livro, mas fico literalmente cansado só disso. Eu imagino você que faz mil coisas. Digo, gente, você tá tiradão dessa sanidade mental. Amigo, às vezes eu tô, tipo assim, eu sento sem saber nem como é que vai começar o episódio. Aí eu começo a escrever e vai vindo na minha cabeça, como se o Hostel realmente existisse dentro da minha cabeça. E na hora que eu começo a digitar, abrisse uma janela, assim, dentro do meu imaginário, e eu tivesse vendo tudo que tá passando lá dentro do Hostel, que existe dentro da minha cabeça, e começasse a passar aquilo pro computador, sabe? Criar uma situação e tudo mais. Isso é cansativo. Na hora de escrever o roteiro? Não, assim, às vezes é cansativo, às vezes não. Quando eu tô chegando no final, eu tô bem cansado, sabe? Porque um roteiro do Hostel me cansa. Mas me cansa mesmo porque eu tô, tipo, ali, ó. Minha cabeça tá igual um motor, sabe? Girando, 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 fazendo acontecer. E eu acho, sei lá, é incrível pra mim poder escrever um episódio do Hostel. Eu me sinto muito bem, porque eu sempre sonhei em ser escritor, desde pequeno. Nossa, minha voz ficou estranha. Perdoa. Traga a parceira, traga a parceira, mano. Eu sempre sonhei em ser escritor, desde pequeno. Eu lembro quando eu aprendi a ler. Antes de aprender a escrever e a ler, eu já escrevia muita carta com desenho. Eu não escrevia, eu só fazia os desenhos. E inventava muito histórias, escutava muito histórias da minha avó, das minhas tias. E daí, quando eu aprendi a escrever, foi a mesma época que eu conheci o Harry Potter, né? Levaram o feed e o cassete lá pra eu assistir, eu fiquei apaixonado. E uma moça chegou e falou, uma amiga da minha mãe, muito inteligente ela era. Ela chegou e falou assim, ah, esses filmes são baseados em uma saga de livros. Aí eu, saga de livros? É, uma mulher escreveu a história. Ela me explicou tudo. E daí apareceu uma reportagem falando também sobre... Eu falei, eu quero ser escritor. Eu já tinha esse negócio com desenhar, com escrever, com inventar história. E daí comecei a escrever muita história. Então, o Hostel é meio que... Eu tô realizando o meu sonho de ser escritor, de ser roteirista. De colocar em prática, de reproduzir as ideias, as histórias que se passam na minha cabeça. Porque a minha infância, a minha adolescência inteira foram imaginando como os meus livros que eu escrevia quando pequeno podiam virar filmes no futuro, sabe? Então, hoje eu tô realizando isso. Então, é muito incrível pra mim. Ah, e eu fico muito feliz com você, Vitor. De verdade mesmo. Porque eu sempre falo pra todo mundo que o grande gatilho de eu ter transformado a minha história em... Minha história que eu tô criando em livro foi você. Ai, obrigado. Impulsionou. Eu fico muito emocionado quando alguma pessoa fala que eu impulsionei, que eu influenciei ela a realizar um sonho, cara. Eu adoro sonhos e adoro realizar eles. E quando uma pessoa realiza um sonho pra mim, é como se o meu coração se florisse no momento. Então, corre atrás mesmo. Vai. Tu já fez o teu... Deixa eu te confessar uma coisa. Esse livro não é um sonho. Esse livro não é um sonho? Não é o... Não é o sonho. Na verdade, ele é uma vingança. Meu Deus. Explique melhor. É assim, você... Eu sou muito ser e maníaco e cinéticos, sabe? Sim. E eu amo minhas sagas de ficção científica, de terror, gore. E eu amo a saga Alien, de Hitler's Cop. Nossa. Ai, eu lembro que quando eu fui no cinema, assisti o último filme dele, que era Alien Covenant. Que era o primeiro filme, depois de anos... Depois do primeiro, na verdade, que ele ia dirigir um Alien. Eu fiquei tipo, puta merda, vai ser o melhor filme do mundo. E quando eu saí do cinema, o filme foi podre. Uma carniça. Eu saí tão decepcionado, que no outro dia eu bati assim, olha, no notebook. Pá! Eu vou escrever uma história similar, muito mais foda do que esse velho gaga fez. Eu sou revoltadíssimo. E foi assim que eu comecei a escrever. Na base do ódio. Na base do ódio. Só que hoje eu tenho um carinho muito especial pra esse livro. Nossa, amigo. Mas é assim mesmo que as coisas acontecem. Eu também comecei a escrever o hostel na base do ódio, né? Eu sofri uma xenofobia do caralho. Cheguei em casa e falei assim, quer saber? Eu vou mostrar pra esse povo, sem criatividade, que eu sou muito mais criativo. Vitor, eu fiquei sabendo. Você tava sabendo, não. Você contando que sofreu isso, só que você nunca me contou. Ah, foi assim. Eu ficava tipo curioso em saber o que era, mas também não perguntava. Eu não queria ser indiscreto. Eu acho que foi o universo que tava falando assim. Vitor, vai lá sofrer essa xenofobia pra tu entender que tu tem que correr atrás de teus sonhos e realizar teus sonhos. Vitor, me faça um mal. Porque foi assim. Eu tava aqui, eu já tinha terminado de fazer todos os cursos de alemão que eu tinha que fazer. Já estava com o diploma que eu precisava pra poder começar a fazer um Ausbildung. Que é tipo um estudo, ao mesmo tempo trabalho. Você estuda e trabalha ao mesmo tempo. Na verdade, você trabalha lá como jovem aprendiz numa empresa. E daí vai uma vez no mês. Numa escola, estudar. Ah, eu lembro dessa pessoa época. Uhum. E daí eu peguei e fui atrás de enviar meu currículo. Porque você envia o currículo pras empresas e elas decidem se elas querem ou não. Você como Atsubi, né? Que é a pessoa que vai fazer o Ausbildung. E daí, como eu engenho meu currículo e meu sobrenome é Gutmann, agora que eu casei. Muitos me aceitavam, porque achavam que eu era alemão. E tipo, muita cidade pequenininha de interior, aqui por perto. Aí eu ia lá, quando eu chegava, amiga, eles se assustavam com a minha figura. Um rapaz assim, com aparência árabe. Eu não sei, porque eles só conhecem árabe na vida deles aqui, de estrangeiro. E daí, teve um que teve até a audácia. Ficava assim, ficava todo sem graça, mas tu percebia que eles não queriam, né? E daí, acabava falando que não me queria. E teve um que falou assim, olha, eu vou ser sincero. Você é Auslenda, você é aqui. A cidade é pequena. Olha só como meus clientes são pessoas mais velhas. Eles se assustam quando vê pessoas com o seu fenótipo, né? A gente prefere um alemão. Meu Deus, que horror! Aí eu fiquei assim, horrorizado, né? Inclusive, e no meio dessa situação, eu lembro que eu já voltei com raiva pra casa. Fui passar no supermercado pra comprar uma coisa. A mulher do caixa me esculhambou, porque ela passou a minha compra junto com a compra da outra pessoa e botou a culpa em mim. Não sei porquê, porque eu não coloquei separado o suficiente, mas tinha lá. Você coloca uma barrinha entre a sua compra e a compra da outra pessoa. Ela não viu a minha barrinha e passou a minha compra junto. E daí eu peguei e falei, mas a culpa é sua. Ela pegou e falou assim, Scheiss Ausländer, que é tipo, estrangeiro de merda. Amiga, nesse dia meu mundo caiu. Eu fiquei assim... Ai, velho... Eu chamei a gerente pra... Eu te juro! Eu chamei a gerente pra poder falar pra ela. A gerente falou assim... A gerente passou o pano pra ela. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou embora pra minha casa. Ai, velho... O Mike de hoje ia baixar a Juliana de um jeito nesse estabelecimento que você não tem noção. Amigo, eu já tava... Aquele comentário já tinha me destruído. Já tinha me destruído. Aquele comentário do cara lá da proposta de emprego já tinha me destruído. Imagina... Ela teve o dela depois, né? Porque eu saí com raiva. Aí o Denis pegou... Como o Denis, ele é alemão, ele telefonou e falou diretamente com o proprietário lá do... O responsável, o gerente geral de tudo desse supermercado. Como eu decorei o nome da senhora, né? Que tava escrito aqui no crachá. O cara ficou aterrorizado, né? Pediu mil desculpas. Mas o Denis falou, nós somos clientes aí. A gente compra todo santo dia. A gente não vai mais comprar por causa disso. E o cara prometeu que ia dar um fecho nela, né? Espero que ele tenha dado. Normalmente eles dão mesmo. É. Espero mesmo que tenha dado. Porque se for dar... Se foze muito, só mulher. Eu tinha visto um canal de uma coreana que varia na Alemanha. E ela postava uns vídeos, um compilado de vídeos, na verdade. Em que ela gravava no meio da rua e sofria xenofobia. De graça. Absurdo. Absurdo. Sabe o que é de graça? Chegava a dar uma pena. Ela tá dando vontade de chorar. Eu sigo ela. Eu vi esse vídeo. Fiquei aterrorizado e comecei a seguir ela. Oh, gente do céu. Você viu? Você viu? Eu vi. Eu fiquei horrorizado quando eu vi. Eu digo, gente do céu. Mas assim, é um fenômeno estranho. Eu pensava em você, André. Espero que eu vi que eu não passe por uma coisa dessa. É um fenômeno estranho. Porque às vezes, isso... Eu não sei onde é que ela tava. Eu acho que o lugar dela era mais propício. Isso aconteceu. E também por ela ser asiática. E também por a gente estar no meio de uma pandemia. Que o povo, todo mundo culpou os chineses, né? Mesmo ela... Ela até... Eu não sei nem qual a nacionalidade dela. Acho que ela é... Né? Japonesa? É ou chinesa? Eu não sei. Mas, assim... Os boçomim alemão, né? Eu nunca passei por isso aqui na Alemanha. Da pessoa fazer xenofobia comigo no meio da rua. Nunca. Mas se eu for tentar pegar um... Um espaço que normalmente é, entre aspas, do alemão, né? Que é tipo, fazer um osbo de fotógrafo. Que eles esperam um alemãozinho loirinho do olho azul de 18 anos. É... Aí eles vão, sim, fazer a xenofobia deles. Sabe? No meu caso, né? Porque eu sou um homem e eu pareço com um árabe, né? Normalmente eles não me distratam por ser brasileiro aqui. Eles me distratam porque eles acham que eu sou árabe, né? E eles têm um ranço de árabe aqui. Mas a amiga... O Denis também tem uma descendência coreana, chinesa. O Denis é um terço coreano. Norte-coreano. Ele é um terço norte-coreano, um terço russo e um terço alemão. Não, eles não percebem. O único lugar que perceberam que ele era assim foi nos Estados Unidos. Aqui eles não percebem porra nenhuma disso. Sei. Mas o que que eu ia... Ah, pra concluir. Depois que tudo isso aconteceu, eu sentei e falei. Eu vou provar pra esse bando de abestado que eu sou muito mais... Eu sou muito maior do que tudo isso que aconteceu comigo. Se o estúdio de fotografia não quis me colocar. Sabe porque eu sou brasileira? Ah, eu... Né? Não é o nosso aspecto. Ah. Com certeza. Pois é. Pois eu fui atrás e daí surgiu o rosto da Joana. Foi igual o que aconteceu contigo. Foi na força do ódio. Foi uma vingança. E aconteceu. Tá vendo? Algumas coisas boas surgem na força do ódio. Sim. Em situações ruins. Em situações tristes, né? Porque essa situação foi bem triste pra mim. Mas hoje em dia eu nem... Um alemão vier falar pra mim e falar assim. Ah, vai cagar. Eu sei o meu valor. Eu sei o meu... Eu sei quem eu sou, sabe? Eu sei que eu sou muito, muito... Eu sou uma pessoa que eu tenho consciência de quem que eu sou aqui nesse lugar, nesse planeta, Nesse momento, nesse dado momento da história. E eu sei o meu valor. Então eu não deixo ninguém me colocar pra baixo, não. Naquela época eles só falaram absurdos pra mim. Eu não pude responder nada. Porque, né? Eu tava ali meio que despreparado pra sofrer xenofobia. Mas hoje em dia ninguém tem... Não acontece nada. Eu sempre vi que você é uma pessoa muito forte, Victor. Real. É, menino. Mas assim, o sol é em peixes. O ascendente é em Ares, mas o sol é em peixes. É, mas pessoas em peixes são muito fortes. Sim. São muito sensitivas. Muito, muito fortes. Sensíveis, mas... É, são sensíveis, mas são muito fortes. Sim. Eu tinha uma melhor amiga, que era em peixes. Nossa, ela era sinônima em ser forte. Nós piscianos... A gente tava com a situação, de peito aberto. Nós piscianos, nós temos como que um mundinho na nossa cabeça. Então tem como a gente resolver as coisas de outras formas. É, precisa ser um mundinho. Ah, antes do podcast acabar, porque esse podcast vai ter uma hora e algumas coisas, a gente já tá com 54 minutos. Mas a gente ainda vai falar bastante. Antes de acabar, eu queria que a gente se dublasse e fizesse... Que a gente dublasse agora, né? Que tu dublasse a Juliana, fizesse a voz dela, interpretasse a Juliana e eu interpretasse a Bianca num diálogo aqui improvisado. Vamos lá. Eu vou... Tu quer começar ou eu começo? Posso começar? Começa. Ô, menina! Bianca! Oi! Oi, Godinha! Cadê você, hein? Oi, tô aqui, dona Juliana. Ei, menina, vem aqui. Deixa eu lhe contar um negócio. Rádio pra pé. Senta aqui do meu lado. Tá bom. Oi, você tá vendo ali? Na janela. Lá do outro lado da rua. Você tá vendo? Tô vendo? Aquela mulher, entendeu? Teve uma vez que ela me chamou de baranga. Eu senti uma saia agora. E vai tacar o mal nela. Mas, dona Juliana, não posso... Não, não vai ter processo que... Olha, eu seguro ela e você enterra. Pelo amor de Deus, dona Juliana, eu não posso fazer isso. Eu não posso. Não. Não tem processo. Não tem processo, Bianca. Você vai fazer isso agora. Bora. Por favor, dona Juliana, não. Não, dona Juliana, não faz isso. Você vai matando agora. Eu sufoco e você enterra. Bora. Por favor, não. Dona Juliana, não. Eu tô brincando, sou uma bestada. Você é uma seguridade, sou uma mulher de lei. Ai, que susto. Para de chorar, não se soro, vai. Mulher, você não sabe nem uma brincadeira. Ah, filha. Tchau. Ai, que susto. A dona Juliana parece que é doida. Eu, hein? A dona Juliana é muito malvada, gente. Coitada da Bianca. Ela é muito malvadinha, né? Ela pegou fraco. Eu sei que Bianca é fraquinha no quesito ser bobinha. Tá já fazendo brincadeirinha assim, pesada. Tadinha de Bianca. Se fosse a Fonsinha, ela ia. Amiga, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Quem, olha só, dos atores globales, ou não globais, atores brasileiros, atrizes, no caso, quais delas, qual delas, que tu tem aí na tua cabeça, que tu pode lembrar, se é que tu lembra, porque faz muito tempo que eu assisto novela, tu adoraria que fosse interpretada, que interpretasse Juliana em um live action, possível live action. Nossa senhora. Agora você me pegou, viu? Eu sei quem, ai, eu sei quem é ela, uma perfeita, mas eu não lembro o nome dela. Ah, que tem aquela cena icônica da... que ela se casa com um cara, esse cara tem uma filha drogada. A Vera Fischer? É a Vera Fischer, exatamente. Ela faz toque um técnico aí. A Vera Fischer, gente, perfeita. Loura, gostosona. Exatamente. Mano, não aguento. Um pouco velhinha. Verdade. Juliana tem seus 42. Juliana, e tipo, ninguém imaginava que ela tinha 42. Ninguém imaginava. Nem eu imaginava isso, eu não. Pelo surpresa. Menino, elas já viveram muito, Joana e Juliana. Tudo, 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 tudo. Mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Ai, vamos continuar com essa brincadeira. Quem mais de atriz que a gente podia supor aí, que podia interpretar as outras personagens? Ah, é que eu sou péssimo com nomes. Olha, eu vou também pensar, por exemplo, a Bianca, assim, muita gente vai falar, por que a Bianca da vida real não se interpreta, gente? Eu tô falando de atriz. Vamos lá. Quem interpretaria bem ela? Não tem aqueles comentários, né? Por favor, Deus. É, é verdade. Aqueles comentários, por Deus, só por Deus. Joana, quem interpretaria a Joana? A Vera Fischer. A Vera Fischer ia fazer as duas. Ou uma das coque-histórias. É verdade, tudo. Tudo, tudo, tudo. Nossa. É, ela seria tudo. Eu acho que quem interpretaria bem a Bianca de atriz nesse momento... Olha... Ai, eu não sei. Mais oristiano. Quem? Mais oristiano. Faria a Bianca bem? Tem que ter mais dois... Será que ela com aquela novinha, uma maquiagem novinha, pra dar um pouquinho os ar mais velhos, né? Mas ele fazia a Marjorie novinha. Fazia na mocinha, a pobrezinha. Ah, é. Sabe, e quem faria a Foncinha? É uma atrizona, pô, né? Sim, ela é uma atrizona. É uma atrizona. Quem podia fazer a Foncinha? Gente, quem podia fazer a Foncinha? Impossível de imaginar os... Sama, Sama, ragata. Mano, eu não consigo nem imaginar. Não consigo nem imaginar. É muito difícil imaginar essa situação. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. O pessoal que tá ouvindo o podcast até aqui o final, coloca aqui embaixo... Nossa, o negócio foi estranho. Coloca aqui embaixo... É, joga aqui embaixo. Quem que vocês acham que seria a melhor atriz pra interpretar cada uma das personagens? Atriz global, tá bom? As única que presta. Eu tô curioso. Acabamos de completar uma hora de podcast, gente. Agora vamos nos despedir. Ah, foi tão rápido. Foi muito rápido. É muito bom, porque isso passou rápido demais e aí a gente fica tão à vontade. Sim, olha que eu tava um pouco nervoso na vida. Nossa, de boa. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado a gente até aqui o final. Nós vamos nos ver aí nos próximos podcasts. Um beijão pra vocês. Mike, muito obrigado. Ai, obrigado a você. Você sabe que essas nossas conversas é um prazer pra mim. É um prazer. Foi um prazer conversar contigo hoje. É um prazer ter você até hoje aqui comigo, com a gente, no elenco do Hostel. A gente já vai fazer dois anos de canal daqui a alguns meses. Nossa, é verdade. E a gente tá dois anos juntos e daí é muito bom, muito bom mesmo. É uma honra muito grande te ter e ter o resto do elenco do Hostel ali junto com a gente. Ah, é muito recíproco, viu? Muito obrigado. Beijão. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.